E aí rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo e hoje vou testar o óculos no Project Cars 3 Demorou? Eu sei que a galera não gosta muito, não gosta muito de Project Cars 3, tá ligado? Mas, tamo aí pra testar Por quê? Porque depois que eu joguei o Dirt 5, falando sinceramente Depois que eu joguei o Dirt 5, Project Cars 3 nem parece tão ruim do jeito que é Demorou? Isso aí é true da true Vambora, então vamos testar Deixa eu botar óculos aqui Deixa o dedo do like, fortalece aí que é nóis Se quiser ver livezinhas, já sabe, tamo já na Twitch fazendo live já faz uns 3 anos Então se você quiser colar, tamo junto Depois das 8 da noite, ou melhor, todo dia, 8 da noite, a partir das 8 da noite, tamo na Twitch Beleza? Bom, aqui tá sincronizado Vambora, vou fazer um evento personalizado porque eu quero correr com um carrinho Lago na seca, logo na seca tá bom Faz sempre que eu não ando lá Mas Tem um carrinho aqui Que eu queria experimentar Eu não sei se ele é elétrico, o que que ele é Talvez não seja elétrico Mas é um que chama Honda 2 em 4 ou 2 e 4, não sei o que Bagulho escaralhado Deixa eu ver se eu acho Caralho, olha esse carrinho aqui Mustang Porra, brabíssimo do Drift Deixa eu ver se eu acho ele Ele é um pouquinho até fortinho, eu acho Não sei Tem que ver Esses carros aqui em Portugal é que é febre, mano Renaultzinho 5 Porra Galera adora Deixa eu ver se eu consigo achar, rapaziada DLC, carro de DLC Não é isso KTM Esse aqui, ó Esse aqui, 2015 2 em 4 conceito Mano, não sei se isso aqui é tipo um kart O que que ele é Vou meter uma cor diferenciada pra nós Ué, DLC Eu tenho direito a DLC? Quero usar a DLC Quero usar a DLC Vambora Vamo aí, rapazela Deixa o dedo no like e fortalece que é nóis Demorou Projeto Cars 3 Eu sei que foi um Uma frustração Eu sei que foi uma Eu sei que foi uma frustração Grande pra quem tava esperando um simulador O Projeto Cars 3 Ele veio com outra dinâmica Pra pegar outro público Que é o público mais casual Que é um público que gosta de corrida Gosta de variedade de carro E variedade de pista Mas não gosta muito de customizar na parte de acerto de carro É... Setup E por aí vai Demorou? Então Vamos de gameplay A gente vai largar aqui Em último São 16 São 16 carros na pista Vambora Lago na seca 5 voltas Demorou? Então é isso aí Deixa o dedo no like Que é nóis Ah, ah, ah Peraí, peraí, peraí Tem um bagulho que eu tilto demais Que é Música Volume de música na corrida Tá maluco Esse aqui não deveria nem existir Volume do V Que eu vou dar uma aumentada E esse aqui eu vou tirar Vamos focado Vamos focado Aí, agora sim Volta Continua Agora vai Opa, não larguei Agora vai Eu não larguei Vamos aí O meu bagulho tá em milhas Calma A... Ainda tá No VR Ainda tá Piscando algumas curvas Tipo, na montanha Tá vendo Mas tá bom Melhor que o Vamos aí, rapaziada Vamos organizar Melhor do que o Dirt 5 Vambora, irmão Vocês afobam demais Vocês afobam demais Vambora, fazendo o que a gente pode Dá esse mergulho Vamos de primeira Pra ver se ele sai mais forte Caralho Apareceu esse azul do nada Fui Se deixar colada É nóis Calma aí, rapaziada Vamos organizar de novo Meu amigo Meu amigo Eles fazem a curva Aberta pra caralho E depois Não conseguem sair mais Tão forte Tá ligado A inteligência artificial Agora saindo igual Praticamente Peguei o vato Um pouquinho Ah, o cara é maluco Tomou munição Boa Por dentro O cara tá aqui Bora Boa Agora é só administrar Como eu tava falando Project Cars 3 Não é um Não é Isso eu já falei em outro vídeo Mas quero falar de novo Não é a continuação do 2 Tá ligado É como se fosse um Standalone Standalone Não sei como é o bagulho em inglês Mas ele tem a física própria dele Tem a jogabilidade própria E tem o propósito próprio Né, mano Eu acho que é bom Ter um jogo assim Pra Pra substituir o Grid 1 Tá ligado Isso aqui pra mim É como se fosse o Grid 1 Tipo O sucessor Sucessor Correto Do Grid 1 Que volta tá 3 de 5 Vambora Questão de gráfico Nem eu falei pra vocês Os jogos que saíram pra essa geração Que a geração agora já vira semana que vem Com o lançamento do Xbox e do Playstation 5 A galera segurou, rapaziada O lançamento Eu queria que vocês vissem Se vocês tiverem oportunidade De vocês verem O quanto mudou Eu jogo NBA 2K É um dos jogos que eu mais gosto Acho que eu Atualmente eu tenho jogado Igual eu jogava Forza Em 2012 Eu tenho jogado NBA 2K E eu queria que vocês vissem a evolução Do que vai ser O NBA 2K 21 Na nova geração Porque agora Então assim Só pra vocês terem uma noção Caralho Tô falando Tô com a gameplay E triste Mas os caras não chegam Então Na geração anterior O 2K É um bairro Tá ligado? Na geração Atual Agora Essa O 2K é um bairro Na próxima Semana que vem No do Xbox No Playstation 5 Mano Vai ser uma cidade Irmão Cidade Não vai ser um Um bairrozinho Um bagulho Vai ser uma cidade Vai ser do caralho Então assim Um questão de jogo de corrida Acho que todo mundo segurou E o que a gente vai ter de bom Vai ser só pra próxima geração Tá ligado? Vamos ver o Forza Novo Que vai sair Vamos ver alguns outros jogos Aí que prometem Até o O Gran Turismo Novo Vamos ver como é que vai ser Os próximos Need for Speeds E agora eu vou fazer uma voltinha Vambora Próximo Fórmula 1 Mano Próximo Fórmula 1 Deve ser do caralho Eu que nem curto Fórmula 1 Tanto Porra O bagulho deve ser do caralho Tá vambora Ali ele pula Abrir um pouco Não tem problema a gente fecha aqui Boa Fez bem Vem de terceira Jogou a traseirinha um pouco No limite da Zebra Boa Dois décimos mais rápido Vem contornando Entrou muito forte na curva Entrei de novo Muito forte Entrei muito forte Ainda bem que a gente foi tirando dos caras Não sei nem que dificuldade tá isso aqui Deve tá no Baby Dificuldade Baby Mas é isso Pra testar o O VR Deu bom Não deve tá muito Baby também Porque No começo eles até Tava dando calor Mas Laguna Seca O pai é brabo né mano Sabe todos os pontos Fera Fera das pistas de Laguna Boa 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 Pra finalizar com o Chef de Ouro É não é rapaziada Deixa o dedo no like Fortalece que é nóis mano Tamo junto pra caralho Valeu demais Gostaram do carrinho? Ica Tamo junto Se vocês quiserem Que eu traga Se vocês quiserem que eu traga Outros carros Outras pistas É nóis Vídeo curtinho só pra Só pra realmente Testar o óculos Eu acho que eu nem Eu acho que eu nem comecei a carreira Desse aqui Se eu comecei a carreira Foi uma carreira meio Sei lá Vou até ver Carreira Onde Nem comecei Tem umas corridas picas aqui Pra fazer de noite E o caralho Mas é isso Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo por aqui Até aqui É nóis Tamo junto Valeu demais E é isso aí Valeu Tamo junto rapaziada Ih meu balso ficou lá Vou ter que até lá Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau